Cê tá aqui mesmo, ladrão? Caramba, porra, 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 cê vai morrer, seu lazanito. Rato é assim, mano. Se for da minha favela, tio. Se for algum morador de lá, mano, vai morrer. Só que nem tem algumas paradas do passado aí pra acertar, porque eu me lembro muito bem, tio, que cê não saiu de perna direita da tropa, não. E pelo jeito tu intenção aí, tá sendo querer voltar, certo? Enfim, vamo que vamo. Não achei o Shelby, cabeça, eu achei o Shelby! Calma aí, tropa, calma aí, deixa eu ver. Caramba, não, fica aí com a grana. Deixa eu ver, encontrou ele, mano, encontrou... O que que é isso, Rock? O Shelby... O Thomas Shelby tá morto. Ele morreu. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para nos despedirmos pela última vez do nosso amigo. Tomas Shelby, que veio falecer de uma forma totalmente clássica. Então estamos aqui hoje para nos despedirmos da... pela última vez do nosso amigo. Alguém tem alguma coisa pra falar, pra se despedir? Fale-se agora ou cálice por sempre. Eu gostaria de falar aí, gostaria de dizer que, de primeiro início, eu e o Shelby, a gente não se trombou muito nas ideias, tá ligado? A gente não bateu tão de frente, mas que ele esteja em um bom lugar, que ele esteja agora no descanso eterno. Sempre será lembrado por tudo o que ele fez, sempre. É, Shelby, vai na fé, irmão. Fica com Deus. Eu sei que com um dia aí, ela vai se trombar, a parça. É isso, padre. Fá em paz com essa parte de enterrar, eu não curte o verão. É isso, cara. E aí, cabeça? O que foi, Rock? O que foi? Aí. Já enterrou o cara lá, velho. Eu não fui lá porque você sabe, né? Por mais que a gente fez aí o nosso trio cabuloso e tudo mais, a família dele tem um pouco de desavença comigo. Você tá ligado, né, parça? Tô ligado, mano. Tô ligado, sim. Mas, tá enterrando. E assim, mano, essa parte eu não gosto, entendeu? Vou pra minha favela. Pensar em um dia umas paradas aí e depois nós se trombar aí, ladrão. Demorou, parça. Vai na fé. É isso, mano. Preciso esparir a minha cabeça um pouco. Noventa e oito. Sem... Sem... Ai, ai. Nossa, negócio pesado, velho. E aí, cabeça? Vai animar não, parça? Vai ficar nessa bad aí ainda? Que bad, mano. Que bad, tio. Tô tranquilão aqui, entendeu? Tô mais pensativo mesmo nas paradas aí, mano. Por causa dessa questão da morte do Shelby aí. Já faz alguns dias? Faz. Só que a favela tá tranquila. Só quero ficar na minha mesmo, entendeu? Só quero ficar de boa aqui na cautela possível, ladrão. É. Ficar de boa, mano. Ficar de boa com seus fifritas no C aí. É um pouco difícil, né? Seus moleques aí ficam perguntando até pra mim agora. Cadê a mãe deles, cabeça? Até quando, parça? Até quando aí você vai ficar segurando aí, enrolando eles, mano? Quando que você vai abrir o jogo que aconteceu com a Juju, mano? Ah, é, mano. Esse bagulho aí, meus filhos aí tão me pressionando cada vez mais aí pra saber o que aconteceu com a mãe deles, certo? Só que eu vou ficar enrolando mesmo, tio. Vou ficar escondendo esse bagulho aí e eu não quero saber. Não vão saber de mim, pelo menos. Na hora certa eu vou pegar e vou contar o que aconteceu, tio. É, cabeça, eu não sei não, mano. Mas às vezes, a hora certa aí vai ser a hora tarde, tá? Porque se for os seus filhos aí, já é maduro, mano. Pode ser aí que eles não gostam aí da situação de que aconteceu. Ou do que eles vão ficar sabendo aí por você. Aí, mano, sem maldade, tio. Eu achei que pelo menos aqui, dentro da quebrada, eu poderia ter paz, certo? Só que pelo jeito aí que eu não tô conseguindo ter paz. Eu vou ir pra outro canto aí, pra outro lugar aí, pra eu poder relaxar, mano. Um lugar aí que o Shelby me apresentou antes de morrer. Lugar? Que lugar é esse, cabeça, que você tá falando? É um lugarzinho, onde a diversão envolve muito. Muito dinheiro. Caraca, eu não acredito nisso. Coloquei no 9 vermelho. Ô, o bagulho tá ficando frenético aí, hein, tiozão. Coloca o Sart nessa bolinha aí, parça. Caraca, velho. Tá tirando, mano. Tá tirando aí. Pode colocar aí, pode colocar. Beleza, coloquei no 3 vermelho ali. Agora o negócio vai dar uma bom frenético. É isso aí, vocês estão viciados também, hein, seus coroas? Ah, para de chorar aí, rapaz. Vamos jogar direito aí. Eu acho que você fez uma jogada não muito boa. Qual foi o resultado aí? 23 vermelho, pessoal. Droga! Que saco, velho. Não dá nada, não. Não dá nada, não. Vamos apostando aí. Vamos fazendo grana, que não tem importância, não. Não tem importância, não. Vamos colocar esse teu relógio aí na mesa aí? Vamos? Ah, claro que não, né? Herancinha de família, tá com medo de perder? Vamos colocar, coloca esse relógio aí, ó. No 26 preto, bora? Então tá bom, então. Vou colocar esse relógio aqui. Então vamos, então. 26 preto, ó. A win ali no 26 preto. Acho que você fez aí uma péssima escolha, xing. Isso aí não. Vamos ver, vamos ver. Rodando, pessoal. Caçam suas opostas. Bora, bora, bora. É meu, é meu, é meu. É seu caramba. Vai ser meu, vai ser meu, vai ser meu. Bora, bolinha, bora, bolinha, bora, bolinha, bora, bolinha. Vai cair aí, vai parar em 3, 2, 1, vai, 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 vai. 26 preto. Não é droga, não. Eu falei pra você 26 preto, meu amigo. Tem que acreditar. Tem que acreditar. E aí Ah. 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 Uh. Ah. 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 Quero ver, põe aí, põe aí, quer no 26 de novo, né? Vamos, vamos aí, eu xingue, vamos aí, vamos aí, ô amigão, dobra a aposta ali no 26, dobra a aposta ali que eu quero ver então. Pessoal, 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 de quem que é uma moto preta? De quem que é uma moto preta? É minha, é minha, o que que foi? O que que foi a moto preta? Acabaram de roubar essa moto aqui na porta aqui, irmão. Como é que é, ladrão? Como é que é, mano? Como é que é no bagulho? Acabaram o quê, tio? Acabaram o quê? Roubaram minha moto? Isso aí, irmão, não consegui intervir eles. Brincadeira, parça, eu já peguei meu celular aqui, mano. Rastreador da motoca aqui, tá tirando, mano? Quer roubar a moto de bandido, ladrão? Tá tirando, parça? Cê é louco nas ideias? Vai, 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 mano. Tá maluco, tá falando aqui, ó. Rastreador, vai pra cá. Vai, vai, vai. Tô nem aí, mano. Depois eu devolvo esse carro aqui, tio. Bora, 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 bora. Onde ele tá falando que é, mano? Cadê? Aqui? Beleza, virou, foi pra cá? Seu filho da mãe. Ladrãozinho, eu vou te matar, cara. Eu vou te matar, rato dos infernos. Não foi que eu roubou minha moto, parça. Bora, 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 bora. Cadê, cadê, cadê? Pra cá, pra cá, pra cá, vai. Cadê, mano? Cadê, cadê? Cadê esse rato, tio? Cadê esse rato? Tá atualizando o GPS aqui, parça. Cadê, 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 cadê? Filho da mãe, olha a minha moto lá, mano. Ô, seu rato dos infernos. Você vai morrer, filho da mãe. Você vai morrer. Lazareto, você vai aprender como é que você rouba a moto de bandido, tio. Você vai aprender como que você rouba uma moto de bandido, parça. Caramba, mano. Olha onde esse maluco tá entrando, parça. Vai, 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 vai. Vem, você vai morrer, seu rato. Você vai morrer, parça. Inferno, velho. Eu não tenho um dia de paz, mano, nessa caramba dessa cidade, mano. Um dia de paz, irmão. Um dia, mano. Da minha vista você não vai sumir, não, tio. Da minha vista você não vai, tio. Bora, bora, bora. Caramba. Droga, mano. Droga, mano. Se ele estraer nessa moto, eu mato ele, mano. Eu mato esse cara, velho. Apesar de que ele já vai morrer, já, tio. Vai, 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 vai. Caramba, bora, 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 parça. Você vai morrer, seu lasaneta. Rato é assim, mano. Se for da minha favela, tio. Se for algum morador de lá, mano, vai morrer. Já tô avisando. Vai morrer, mano. Se for de favela inimiga, vai queimar no pneu, irmão. Bora, 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 bora. Mato dos infernos, mano. Bora, tio. Bora, mano. Lutamante. Cadê, cadê, cadê? Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Sai, carro. Sai, carro. Vai, 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 vai. Cadê, cadê ele? Ali, ó. Mano, ele tem sorte, parça. Se ele tem sorte, eu deveria acabar com a tua raça agora, mano. Você vai ver. Ai. 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 Caramba. Nossa, mano. Quando eu te pegar, você não vai tá ligado de quem que você tá roubando essa moto, mano. Não vai tá ligado, mano. Você vai pedir pra Deus ter piedade de você. Porque eu não vou ter. Eu não vou ter, parceiro. Vai, 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 vai. Tá achando que... Pra cima de mim, não. Não, 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 não. Ele tá acelerando, ele tá acelerando, mano. Ele tá sumindo. Não, 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 não. Vai, carro. Vai, carro. Mano, minha moto é muito rápida, velho. Ele tá indo embora, mano. Ele tá indo embora. Não. Não. Cadê ele, mano? Cadê ele, velho? Não acredito nisso. Cadê, mano? Cadê, parça? Cadê, parça? Aqui, ó. Tá falando que é nessa rua, velho. Tá dando aqui o rastreador. Hã? Ó minha moto ali, ladrão. Ó minha moto aqui, tio. Cadê? Aparece, rato dos infernos. Aparece, ladrão. Minha moto tá aqui, mano. Cadê, velho? Cadê, mano? Aparece, rato. Ela tá inteira, parça. Não tô entendendo. A moto tá inteira aqui. E aí, cabeça? Quanto tempo, hein? Luquil? É, cabeça. Eu trabalho, mas eu consegui. Foi muito fácil roubar sua moto. Mas, me desculpa. Foi o único jeito que eu consegui te chamar a sua atenção. Colé, parça. Você... Você tá aqui mesmo, ladrão? Claro, pô. Tu não tá vendo na tua frente, pô? Você é louco, parça. E aí, ladrão? Por onde você andou, mano? Tá tirando, velho? Aí, mano. Você teve sorte que eu consegui pegar a arma só agora, tio. Porque se eu tivesse com a arma antes, eu tinha metido pipoco na bala e matado o rato, parça. Você é louco, mano. Eu sei como que o negócio funciona, meu amigo. Você tá ligado, irmão? O que você tá arrumando aqui em Godisópolis, tio? Ah, querendo ou não, né? Voltar pra cidade. Tem uns trabalhos em resolver aqui, né? Tá ligado, né, cabeça? Tá, manuco, parça. Aí, mano, como é que você tá aí? Tô vendo que tem umas marcas novas aí no crime, aí no bagulho aí, mano. Caminhada tá indo, né? Caminhada tá indo, irmão. Daquele jeito. Você tá ligado como que o negócio funciona. O crime é pra poucos, né, cabeça? Daquele jeito, ladrão. Daquele jeito. Mas o tempo que nós tava juntos aí na tropa, aí, você tá ligado que... Que serviu pra mim de bastante entendimento e conhecimento pra lidar com o mundo lá fora aí, ó. Parça, tá mais gordinho? Tá mais fortinho, parça? O que que é? Tá comendo muito, né, mano? É, tô comendo, né, pô? Tá casado no bagulho? Deve tá casado, né? Pelo jeito aí, né? Ah, cara, você tá ligado, né? Aí, tô te falando, mano. Você teve sorte. Se eu tivesse catado o fuzil antes, eu ia pipocar essa moto. Eu só não atirei na moto, mano, porque eu não queria danificar ela. Bagulho ali, mano. A moto, acabei de fazer. O motor dela tá novinha, tio. Você é louco? Se o bagulho estraga ali, eu ia ficar louco. Você tá ligado, né? Deixa comigo, cabeça. Desde quando que você já tá ligado que a gente toca essas motos aqui na quebrada, pô? É, mas naquela época também de quebrada, nós não tinha esses robôzão aqui que nós andava, não, parça. Aquilo ali é minha show... Rapaz, que cheiro que é esse? Que cheiro... Qual é, Luquio? Qual é, Luquio? Pô, cabeça. Qual é, mano? Tu fritou minha moto, parça? Pô, tu fritou minha moto? Qual é, Luquio? Tá te girando mesmo, né, mano? Olha isso daqui, mano. Tu já chega no bagulho me dando preju, parça. Olha isso aqui. Não, cabeça. Não é assim, não, pô. Não, pode vir aqui, Luquio. Pode vir aqui, mano. Eu não quero saber, parça. Olha o que você arrumou com a motoca, mano. Isso daqui é bagulho aqui que tava sendo raridade na cidade, mano. Aí, eu quero... Mano, eu quero uma nova, parça. Quero alguma coisa aqui, mano. Você vai ter que dar um jeito aí, Luquio. Qual é, mano? Calma, cabeça. Calma, cabeça. Dinheiro ultimamente não tá sendo um problema, mas... Querendo ou não, eu sei muito bem o que você quer. Sabe muito bem, sabe muito bem. Eu quero uma moto nova, parça. Olha o que você arrumou com a motoca aí, tio. Olha o bagulho aí. Olha isso aqui, Luquio. Mano, aí, sem maldade, quer saber? Vou dar... Sai daí, sai daí, parça. Sai daí. Agora que você vai me dar uma nova mesmo. Quer ver, mano? Cabeça, você tá arrumando, cabeça. Pelo amor de... Cabeça. O que você tá fazendo, cabeça? Você danificou o bagulho, certo? Certo? Bagulho agora eu não quero saber, não, parça. Não quero não aqui, ó. Pronto, ó. Pronto. Quero uma moto nova. Não, tô arrumando nada, parça. Quero uma moto nova aí, tio. Aí, ó. Pronto, ó. Pronto. Você já vai chegar dando trabalho? Aí o trabalho que você já vai ter que arrojeitar aí, ó. Uma moto nova, você entendeu? Pronto. Resolvido. Cabeça, você é louco, cara. Mas... Vamos fazer o seguinte? Vamos arrumar uma coisa melhor pra você, vai? Vamos sair daqui. Pelo amor de Deus, a gente chama atenção aos caras. Quero ver. Quero ver, parça. Essa moto aí, mano, era do meu coração. Dirige o bagulho aí. Quero ver o que você vai arrumar agora, tio. Tá tirando um ladrão. E eu, hein? E aí, Luquio? Você tá de sacanagem, né, parça? Tu chega no mesmo dia, já me dá umas dores de cabeça e agora tá fazendo... Eu ficar de tocaia numa parada que eu não tô nem ligado, mano? O que que a gente tá fazendo aqui, tio? Não, cabeça. Calma, pô. Calma o coração. Esses caras aqui tão falando mal da tropa, da quebrada, já faz uns dias, já que eu venho observando eles. Entendeu? Por isso que a gente tá aqui também, né? Aí você tá de sacanagem, Luquio. Sem maldade, parça. Esse bagulho aí eu não tô nem aí. Que se dane, tio. Que se dane, certo? Falar mal, falar bem. Tem aí em tudo que é lugar, tio. Isso daí é inveja da tropa, certo? Eu quero saber do meu pagamento. Quero saber do pagamento da minha moto, parça. Senão a gente vai ter que cobrar o C. Cadê o pagamento da minha moto, tio? Cabeça, seu pagamento tá descendo ali, ó. Olha ali. Hã? Eita, pega, parça. Curtiu, cabeça? Cê é louco, mano. Ó. Tá maluco, parça. Abaixa ali. Olha isso daí, meu mano. Linda, né, cabeça? Cê é louco, parça. Sem maldade, bora. Essa vai ser minha. Vai ser minha aquela ali, parça. Vai ser minha aí. O malucão saiu com o carro de dentro da quebrada. Cê tá ligado que deve ser o dono do morro, né, mano? Com certeza, cabeça. Deve ser o dono do morro. Pode dar com o trago daquele? Nós vai fazer o seguinte, parça. Nós já vamos já daquele jeito já. Nós estamos muito perto da quebrada dele. Vamos seguindo aqui de tocar. É tranquilão. Então, quando for a hora do bote, parcerão, nós vai dar o vral nele, mano. E se o mano pegar, querer peitar nós, nós já mete o pipoco. Cê entendeu, parça? Claro, cabeça. Pra cima dele, então. Como nos velhos tempos, aliado. Como nos velhos tempos, mano. Vamos matar esse maluco e vamos levar essa braba aí, que essa braba é linda, mano. Cê é louco, parça. Pode seguir no ele aí, tio. Cê é louco. Tá armado aí, mano? Tente, cabeça. Cadê, parça? Carregada. Bom, isso mesmo. Já fica no gaiata aí que nós já vamos embocar esse maluco aí, tio. Aí, Luque, o bagulho e a cena é agora, certo, mano? Já vou colar do lado, né? Já dá o fraga. Demorou? Demorou, cabeça. Vai pra cima dele, então. 3, 2, 1. Bora, 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 bora. Desce do bagulho. Desce do bagulho. Para a braba. Para a braba. Aí, aí. Ó, embicou, embicou no pinote. Embicou no pinote aí, Luque. Bora, parça. Vai pra cima dele, cabeça. Vai, 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 vai. Para a braba aí, tiozão. Para a braba aí, tiozão. Anda, anda, anda. Vai perder. Você vai morrer, parceirão. Você vai morrer. Parou, parou, parou. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Tô falando. Vai morrer. Aí, encostou, encostou. Cabeça, cabeça, desce. Encostou. Desce, desce, desce. Desce. Filho. Filho da mãe. Bora, 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 bora. Vai ter dessa não, mano. Vamos ter que empicar na frente aí e tentar furar o pneu ou algum bagulho, parceiro. Bora, bora, bora. Esse comédia aí, mano. Se ele passar o rádio pros amigos dele, você já tá ligado, né, Luque? O processo vai ser daquele jeito, cabeça. Esse bagulho aí, a tropa tá longe, mano. A tropa vai até estranhar quando ver você comigo, parça. Vamos indo, vamos indo. Desce, filho. Para o bagulho, tio. Vai cabeça, vai cabeça. Vai. Tá, mãe. Bora, bora. Encosta ou vai morrer. Última chance. Última chance. Última... Mira aí, mira aí, Luque. Mira aí, mira aí. Vai, vai. Mira na cabeça. Eu vou falar uma vez só. Você desce desse carro, você vai morrer. Anda. Desce. Ai. Ai, moço. Calma. Calma, pelo amor de Deus. Calma, pelo amor de Deus. Pode levar. Só não faz nada comigo. Ué. Como assim, parça? Vai, moça. Vai, vai, vai. Encosta pra cá. Encosta pra cá. Anda. Encosta aqui na frente do carro. Vai, tio. O que é isso, mano? Tá de brincadeira comigo? Quem que é você, ladrão? Quem que é você? Quem que é você? Meu nome... Meu nome não importa, mas pode levar o carro. Pode levar. O que é isso? Você é a dona do morro? Como é que você saiu com esse carro de lá de dentro do morro, hein? Não, não. É do meu cunhado. É do meu cunhado. Eu só peguei pra dar uma volta. Calma, calma. Calma, moça. Calma. Não precisa disso também, não. Calma. Nós só quer levar o carro, só. Nós só quer o carro no bagulho, certo, mano? Nós só quer o carro. Ai. Não, não. Tudo bem. Eu não faço nem questão. Só não me machuca, não. Tá ligado, quebrada? Só não me machuca, porque o bagulho aqui, eu... É isso. É frenético mesmo. E eu não quero nada, não. Pode ficar tranquilo. Suave, parça. Pode levar. Tá bom, docinho de coco. Nós vamos levar o carro, então. Demorou, então, mano. Demorou. Tá ligado que com os homens aqui, nós não gostam de correr, então não chama a polícia, não. Cê é louco, parça. Cê é louco. Chama a polícia, né? Nem gosta disso, não. Enfim, pode levar o carro. Vai lá, gracinha, vai. Ih, qual é, parça? Cê tá tirando. Aê, bora, Luquio. Vamos levar esse carro aqui logo, ladrão, porque o bagulho aqui vai ser frenético. Vai ser louco, mano. Tamo de Porsche. Qual é, Luquio? Oxi. Calma aí, cabeça. Que que é isso? Maravilhosa. Que que é isso, Luquio? Beleza. Que que é isso, Luquio? Tá pegando a mina, tio. Vambora, parça. Isso aqui é um assalto, ladrão. Foi mal, cabeça. Vambora, parça. Tá maluco, tio? Pai do seu cabeça, que mulher. Cê é louco, mano. Que mulher o caramba, tio. Eu quero saber desse carro aqui, mano. Cê é louco, Luquio. Pegou a mina mesmo, parça? Vou hoje pro cabeça. E se a mina tiver namorado, parça? Não tô nem aí, cabeça. Só tá levando a Porsche dela embora. Eu vou beijar mesmo, rapaz. Tá molhando pra mim. Independente, mano. Independente. Isso é verdade. A Porsche é nossa. Roubamos a cena daquele jeitão, mano. Tamo de volta, ladrão. Tamo de volta. Olha isso daqui, mano. Que máquina, hein, parça? Vamos virar rei lá na quebrada, cabeça. Vem pra lá. Calma aí, mano. Calma aí que cê já tá muito acelerado no bagulho. Cê cita uma palavra certa aí, mano. Não sei o que quebrada, né? Nós temos que trocar uma ideia sobre isso daí, Luquio. Vem comigo. E aí, cabeça? Olha que é, pô. Tá falando que precisa trocar um papo comigo. Manda o lance, vai. Olha que é. O bagulho é o seguinte, Luquio. Cê chegou aí de surpresa, certo, ladrão? Só que nem tem algumas paradas do passado aí pra acertar. Porque eu me lembro muito bem, tio. Que cê não saiu de perna direita da tropa, não. E pelo jeito tu intenção aí... Tá sendo querer voltar, certo? O bagulho vai ser o seguinte. Nós vamos ter que desenrolar essas ideias e ver se tu realmente merece voltar pra tropa. Porque fácil não vai ser. E aí, a tropa que vai decidir. Luquio orto? Ou hashtag Luquio na tropa?